E aí galera, seguinte, nesse vídeo eu vou te apresentar o nosso novo portal de notícias do nosso treinamento site NinjaPro2.0, beleza? Pra quem é aluno, cara, só saída de e-mails, já vai estar lá disponível as aulas pra você assistir, inclusive o template digitável pra download, beleza? Mas vamos dar uma olhadinha aqui pra eu te apresentar esse projeto, como que ele funciona, e se você não é aluno, você conhece um pouquinho mais aqui sobre os nossos cursos, tá? Tá? Seguinte, nesse site aqui, cara, esse portal de notícias, eu me inspirei um pouco no site da Globo, né? Que tem as categorias assim, bem separadinho, bem bonitinho, mas óbvio que eu quis colocar outros tipos de elementos aqui, né? Pra deixar de um jeito mais bacana. Outra coisa interessante, né? Antes de te mostrar aqui todo o site, que esse projeto eu te ensino ele do zero, então eu te ensino ele os conceitos, como que funciona. Logo, se você quiser aplicar isso pra um portal de notícias de jornalismo, você consegue. Se você quiser criar um portal pra falar só sobre esportes, você consegue. Se você quiser criar um blog pra postar artigos, você consegue. Ou seja, no curso eu te ensino as ferramentas e te dou toda a lógica pra você montar sites de notícias e blogs em geral. Óbvio que pra dentro do curso eu precisava redirecionar aqui o layout. Então, eu criei dessa forma, mas caso você queira, ah, eu quero que as notícias apareçam aqui do lado esquerdo, e aqui já é uma barra de captura ou banner aqui do lado, em vez aqui em cima, você vai conseguir ajustar do jeito que você quiser. Então, vamos lá. Aqui no site, logo de cara, aparecem aqui os destaques, mas você pode configurar a categoria que você quer. Aqui também mostra algumas outras notícias que são em destaque nessa barra superior. Então, uma coisa logo de cara que é bem interessante nesse tipo de site é a gente facilitar o usuário encontrar notícias que ele for pesquisando. Então, por exemplo, ele vem aqui na barra de pesquisa, pesquisa por games, ele clicou aqui e já puxa aqui a pesquisa dele feita certinho. Mostra aqui o que ele pesquisou e aí tem propaganda, tem outras coisas aqui no site também, newsletter, que eu vou mostrar tudo em detalhe pra vocês, tá? Você pode ver que o design é bonito, moderno, totalmente bem diagramado, você aprende, né, esses conceitos dentro do curso também. Isso aqui é super importante porque tem muita gente que entende de funcionalidade, mas não entende nada do design. Cara, seu serviço sempre vai ficar ruim. Web design, web design, o próprio nome já fala, você precisa entender aqui os conceitos de layout pra conseguir aplicar de uma forma interessante, né, alinhamento, agrupamento, tudo que a gente ensina dentro do treinamento. Os design aqui eu mostrei, aqui a gente tem publicidade, só que essa publicidade, eu não pego o elemento e jogo aqui direto. A gente queria um sistema de cadastro de banners, né, e dentro desse sistema o seu próprio cliente vai conseguir alterar essas publicidades. Então, ah, o patrocinador X saiu do site e agora vai entrar o patrocinador Y. O seu próprio cliente vai conseguir cadastrar o banner desse patrocinador dentro do painel do de press. A gente queria um sisteminha pra isso. Cara, e aí ele colocando lá no sistema já puxa pra cá, pras páginas de forma automática. Puxa aqui pra página home, pras páginas individuais e qualquer outra página que você tenha configurado, beleza? Tudo de forma dinâmica. Aqui a gente tem as categorias, eu coloquei três, mas você poderia deixar geralzão aqui, ou então fazer assim, enfim. Fica muito a seu critério, o jeito que você quer montar. Eu achei esse tipo de layout, ele fica bem bacana, fica bem organizado, né, com o que o usuário vai pesquisar aqui. Além disso, a gente tem outra publicidade. A gente também tem uma newsletter aqui que eu ensino você a configurar também. E aqui o rodapézinho, show. Feito isso, o usuário vai ter que acessar alguma notícia, por exemplo, ele clicando aqui, ó. Deixa eu abrir uma indicada pra vocês verem. Ó. Ele vem aqui pra notícia. Aqui tem a aba de comentários, newsletter, outras propagandas que estão todas interligadas ao sistema que eu ensino a criar. Aqui é uma listagem de categorias. E conforme novas categorias você for adicionando, elas vão aparecendo aqui no site de forma automática. Aqui mostra o título desse post, quem cadastrou, data, horário e a quantidade de comentários. E aqui também puxa a foto em destaque, beleza? E aqui vai mostrar outras notícias do site. Aqui, ó. Na área de games. E aqui, na área de jornalismo, também vem essa página individual. Aqui em notícias eu tenho a página com todas as notícias. Então vai mostrar tudo. Porém, eu também tenho essas notícias filtradas. Então eu acessou aqui destaques. Abra a página de destaques. Já com a cor que eu citei pra destaques. Vermelho. Que sai da minha cabeça, mas você pode ajustar do jeito que você quiser. Já é tudo bonitinho aqui certinho. Ah, vem aqui na categoria esportes. Beleza. Já muda aqui pra esportes. E só mostra esportes aqui nessa página. Se ele vem aqui games, mesma coisa. Eu vou mostrar um por um pra vocês verem, tá? Ó, vem aqui pra games, né? Que tem a cor laranja que eu defini. E jornalismo é azul, por exemplo, tá? Show. Além disso, a gente tem aqui a página sobre. Que eu ensino aqui como que a gente configura. Mostra também como você pode trabalhar o mockupzinho, né? Pra deixar suas páginas um pouquinho melhores. Eu mostro como que você encaixa sua imagem aqui. Enfim, é a página de contato. Basicamente, esse é o portal de notícias que você pode criar pra nichos específicos. Qualquer nicho que você queira. Pode adaptar isso aqui pra blog também. E todo o layout aqui, a gente queria do zero. Logo, ele é todo modelado. Você deixa o jeito que você quiser. Rafa, eu não quero mostrar esses três notícias destaques. Eu já queria que apareça essa listagem direto aqui no site. Não tem problema. Você pode ajustar. Ou então, outro exemplo, né? Ah, eu quero que as notícias apareçam até aqui. E aqui nessa barrinha, logo na home, já quero que apareça ali uma propaganda, newsletter, um banner. Você pode ajustar também. Porque tudo é criado do zero aqui, utilizando o Elementor. Como o plugin principal pra esse projeto. Beleza? Lembrando que esse projeto e uma cópia desse template, o template digitável. Já tá disponível no nosso treinamento, no site de Agro 2.0. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Que é esse treinamento aqui. Além desse projeto, portal de notícias, você aprende também site AD completinho. E também site portfólio. Cara, a gente abriu um formulário pra contratar aqui o webdesign, cara. E todos os sites portfólios que enviaram eram bem ruins, tá? Mal feitos e tal. Aqui a gente tem tudo passo a passo. Desde a concepção da ideia, você prototipar no Figma. Fazer essas manipulações no Photoshop. Você pode alterar pra sua imagem, pensar suas próprias ideias, né? Enfim. E aqui um site portfólio bem bacana. Aqui tem ícones, né? A manipulação de imagens. Todo bem diagramado, espaçado. Olha só. Esse aqui facilita bastante pra você encontrar novos serviços. Belezinha? Cara, você curtiu? Se você quer aprender, quer ter acesso também a esse projeto aqui, as aulas do Tempest. O site AD ficou bem completo, bem bacana também. Todas as aulas do Tempest. E também o portal de notícias. Todas as aulas do Tempest. Além de aprender Elementor, Figma, né? Diagramação. Enfim. Tudo que você precisa pra criar sites profissionais para clientes. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. O treinamento do site Ninja Pro 2.0. Você vai ter acesso a tudo isso daqui. Inclusive, ter acesso a nossa comunidade. Onde você vai conseguir tirar dúvidas. Porra, fica uma dúvida aqui na aula X. Ou então eu quero fazer tal coisa pro meu cliente. A gente tem um grupo lá pra poder te ajudar. Belezinha? Galerinha, obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Vou deixar o link em descrição aqui abaixo. E óbvio, eu te vejo lá no grupo de alunos. Beleza? Tamo junto. É nóis. Tchau.